salve salve família replay eu sou Adriano estou trazendo um novo vídeo do GTA 5 online para vocês galera vocês querem fazer que esse traje no modo diretor zangado vocês querem fazer aquele traje que você já bate o olho nele e o traje tá praticamente pronto se é isso que vocês querem você que você chegou no vídeo certo então vocês já vão tá chegando e já é deixando o seu like se inscrevendo se não for inscrito e ativando o sininho você está recebendo todas as notificações beleza galera então esse vídeo é para vocês sem enrolação aí ó solta a vinheta aí as in the sky gazing far into the night I raise my hand to the fire but it's no use cuz you can't stop it from shining through it's true baby let the light shine through Pronto galera, voltei aqui ó, é o seguinte, vou estar ensinando vocês galera, tá fazendo hoje aí ó, insanamente aí ó, é, como estar bugando o fone do calçadão, pra estar pegando aquele estragem lá, praticamente pronto, né, que você não vai ter trabalho nenhum. Então, se você tá gostando, já compartilha com geral, já passe esse vídeo aí, vamos alcançar, vamos pôr aí ó, uma meta pelo menos 100 likes nesse vídeo aí ó, a gente tá sempre trazendo conteúdos top pra vocês aí ó, vamos aí, vamos espalhar pro geral, beleza? Eu vou deixar de conversa e piada e bora para o processo. Primeiramente, como todos sabem, eu gosto de estar iniciando aqui no modo história, antes de iniciar o modo diretor, vocês antes de ir pro online, você fica no modo história. O modo história aqui, vocês vão tá fazendo o que galera? Vocês vão tá vindo aqui ó, vocês vão tá entrando no modo diretor, beleza? Iniciou o GTA, primeiro lugar que vocês vêm é pro modo história, beleza galera? Chega no modo história, no modo história vocês vão vir no modo diretor, beleza? É o seguinte, eu vou tá fazendo o traje aqui na minha personagem feminina, novamente, né? Porém, você pode fazer no masculino de vocês, beleza? É o processo é a mesma coisa. Primeira coisa que eu vou fazer aqui, atores favoritos, beleza? Vão tá vindo aqui ó, eu já vou, eu já vou remover aqui ó, vou remover só pra vocês verem aqui ó, remover. Remover também aqui ó, pronto, removi, não tem nada ó, tô começando do zero ó, vocês vão vir aqui em atores, animais, né? Aqui vocês vão tá adicionando o seu animais favoritos, né? Tem um falcão, tem a gaivota, tá vendo aí ó, 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 você vê ó, então vou tá adicionando aqui ó, é o meu falcão. Adicional, falcão tá bugado já, vou colocar a gaivota. Adicional a gaivota favoritos, volta. Adicional a gaivota, vou vir aqui ó, personagens online, beleza? Personagens online e vou tá adicionando o meu personagem GTA Online 2, que é o meu personagem, minha feminina. Vou tá adicionando ela aos favoritos, beleza? Pronto, adicionei. Volta, volta e vou sair para o modo história, beleza galera? Sempre quando vocês iniciar o GTA, já vem pro modo história e já faça esse processo aqui primeiro. Já, já salve eles lá no, nos favoritos, sai aqui pro modo história, puxa o seu celular que é seta pra cima, seta pra direita, seta pra esquerda, salvar rápido. Clica aí e vai tá salvando aqui ó, salvar rápido. Pronto, salvamos, beleza? Carregou essa bola branca aqui embaixo aí, é que vocês vão tá fazendo? Menu de interação, vai tá abrindo o Start, GTA Online, jogar GTA Online, sessão por convite, beleza? Chegando na sessão, eu retorno com vocês. Pronto galera, chegamos aqui na sessão. O que que nós vamos tá fazendo aqui agora galera? Simples. Vocês vão ter que vir aqui, né? Vocês vão tá vindo aqui ó. Vocês vão vir aqui na atendente, né? Vão vir aqui em trajes. Vão pegar aqui, trajes padrão, beleza? Trajes padrão. Vamos tá comprando essa aqui ó, a Chica Louca, beleza galera? Compre aí, a Chica Louca, beleza? Comprou a Chica Louca, beleza? O que vocês vão tá fazendo aqui galera? Vocês vão tá vindo aqui ó, é... Menu de interação, estilo, acessórios, vamos estar tirando os brincos, beleza? Mas por que, Adriano? O que tem a ver? Por que? Isso pode influenciar de não duplicar o pássaro lá no modo diretor, lá na gaiola, beleza? Então você tira todos os acessórios, se tiver aí, brinco, se tiver qualquer coisa, você tira aí, beleza? Pra não correr esse risco, beleza galera? Bacana. Feito isso aí, o que nós vamos tá fazendo agora? Nós vamos tá vindo aqui, abre o menu de interação, vou dar uma só pra vocês. Nós vamos tá indo aqui no desafio contra o relógio, beleza? Eu vou tá indo lá no desafio do relógio, beleza? Chegando lá, eu retorno com vocês. Pronto galera, chegamos aqui, né? No desafio contra o relógio. Detalhe, sempre deixa restauração e última localização, beleza? Deixa aí, vocês não tão correndo isso, vai que não duplica lá, você tem que botar aqui no modo online, você vai aparecer já restaurar ao lado já o desafio contra o relógio. Pronto, feito isso também, vocês vão tá vindo toda vez antes de entrar no desafio contra o relógio, galera. Estilo, paraquedas, liga, espera dois segundos e desliga, beleza? Pra tá carregando o jogo, tá vendo aí? Salvou o jogo, beleza? Bolinha laranja, salvou o jogo, beleza? Pronto, agora só tá entrando no veículo agora e tá iniciando o desafio contra o relógio, beleza? Então tá vindo aqui, seta para a direita, seta para baixo, coloca no Franklin, modo história. Chega no modo história, eu volto com vocês. Pronto galera, chegamos aqui, beleza? Chegamos aqui no modo história, vai ser o seguinte aqui, vocês vão tá fazendo aqui, vocês vão tá abrindo o seu menu de interação e vai tá indo com o modo diretor, beleza galera? Pra quem tá seguindo esse vídeo aqui, se não pulou até agora, tá tudo indo ok. Vocês vão tá vendo aqui no escolher a torre esses favoritos, vai tá colocando seta para baixo ou seta para cima, você tá duplicando a sua AF, beleza? Tá vendo aí ó, já duplica de primeira, beleza rapaziada? Se você pegou o Vitegolfo e falou, Adriano, eu não tô conseguindo duplicar minha ave, volta o vídeo no início que vocês vão tá conseguindo entender o porquê, beleza galera? Então não pulo o vídeo, vai ter um fim, porque esse processo de bugar o fone com o Saldão, são poucos que sabem aí, é muito complexo, então fica de olho aí galera, se não pulo o vídeo não, que vocês vão conseguir fazer, beleza? O fone com o Saldão, seguindo galera, pra gente tá bugando ele aqui ó, eu vou colocar a ave aqui duplicando, beleza? Vou esperar aqui em torno de 25 minutos, beleza? 25 minutos. Quando passar os 25 minutos, o que vocês vão tá fazendo? Se você tá no controle e tá usando um elástico pra amarrar aí pra ele ficar passando, quando dá 25 minutos por aí, 24, 25 minutos, já desmarre já o elástico e fique já você mesmo segurando o analógico. Por que Adriano? Por que isso? Por quê? Porque assim com o personagem seu, passar pra dentro da gaiola, você tem que parar de duplicar, tem que acontecer isso, você tem que parar de duplicar na hora. Passou aqui pra dentro da gaiola, ele vai aparecer aqui ó, beleza? Vai aparecer aqui ó, tá aqui, passou pra dentro da gaiola, pronto. Pronto, soltou, vai aparecer gaiola, volta e vai aparecer ele aqui dentro, não vai? Correto? Isso tem que acontecer, quando isso ocorrer, você não pode duplicar em hipótese alguma mais, beleza galera? Porque senão vai dar errado, beleza? Passou pra dentro da gaiola, para de duplicar, beleza? Então eu vou esperar passar esse tempo aqui, assim que passar esses 25 minutos aí, eu retorno com vocês. É só guardar mesmo, ó, já tá agora 26 minutos, tá indo pra 27 minutos já, né? Geralmente com 27 minutos o personagem sai daqui de dentro do trailer, vai pra dentro da gaiola, então tem que ficar bem de olho, beleza galera? Bem de olho mesmo, pra não dar erro pra vocês, beleza? Então vamos aqui, vamos observar aí ó, a qualquer momento, a qualquer momento ela sai daqui dentro do trailer, beleza? Ó, 27 minutos já, a qualquer momento ela sai daqui de dentro. Então galera, é só você ficar bem paciente, beleza? Vamos ver, vamos ver, pronto, saiu, cancelou, voltou, atores, praianos, voltou pra cá, beleza? Isso que nem tá acontecendo, beleza galera? Pronto, isso que tem que acontecer. Vocês lembram que o nosso traje veio todo padrão, todo vacaiado, né? Tá vendo que aqui tá diferente, aí isso que tem que tá acontecendo, beleza? Aconteceu isso aí, tá dando certo. Se parecer o personagem aqui do trailer mesmo, deu errado, tem que repetir todo o processo de novo, duplicação, todo o processo lá do início, beleza? Então aqui deu certo. Então aqui, qual que é o propósito aqui agora? Agora nós vamos tá procurando aqui, galera, uma máscara completamente fechada, que fecha completamente o rosto, seguida de uma calça do tron ou meia na canela, beleza galera? Porque a gente tá fazendo um bug, porque se não for, vai tá dando errado, beleza galera? Tem que ser uma máscara que fecha completamente o rosto, seguido de uma meia na canela ou calças do tron, beleza galera? Assim dá pra gente tá fazendo o bug direito. Eu vou tá procurando aqui, vou tá mostrando pra vocês direitinho aqui, né? Ó, você vê, essa aí galera é meia na canela, tá vendo? Meia na canela e com o rosto completamente tampado, tá vendo aí ó? Tá vendo aí ó? Rosto tampado, meia na canela, tá vendo aqui que ela é meia na canela? Pronto, o que que nós vamos tá fazendo aqui agora galera ó? Nessa parte aqui, o que que nós vamos fazer ó? Nós vamos tá adicionando nossos favoritos, beleza? E aqui galera, depois que adicionar os favoritos, o que vocês vão tá fazendo aqui? Vocês vão tá voltando, voltando, vim aqui, escolher a todos os favoritos, e vai ficar aqui em cima galera, por 5 minutos galera, 5 minutos, você tem que deixar aqui 5 minutos, beleza galera? Então vou tá deixando aqui, depois que passar aí novamente os 5 minutos, eu retorno com vocês. Pronto galera, voltamos aqui de novo, já se passaram já os 5 minutos que a gente tá aqui, agora é hora da verdade galera, Adriano, como eu sei que ele tá divulgado o fundo do coçadão, a hora da verdade é agora, se você fez tudo certinho até agora, até agora, nesse exato momento, quando vocês clicaram aqui pra entrar nos favoritos, escolher até os favoritos, ele não pode tá vindo aqui pra dentro aqui da gaiola, tá vendo que ele não veio pra dentro da gaiola? Viu aí? Não foi pra dentro da gaiola, tá vendo aí? Não foi. O que que nós vamos tá fazendo aqui agora? A gente vai tá removendo o nosso personagem online, beleza, votou aqui pra dentro, o que eu vou tá fazendo? Ó, votou aqui, pode ver que ele não vai lá pra dentro, tá vendo aí galera? ele não veio aqui pra dentro, tá vendo? O que que a gente vai tá fazendo aqui agora, ó, a gente vai tá votando, atores, praianos, beleza? Na verdade, eu não vou tá votando aqui atores, escolher atores favoritos, me perdoe, né, favoritos, vamos vir aqui, fã do calçadão, que é ele aqui, e vamos tá entrando com, selecionando aí, apertar pro modo diretor, beleza galera? Não tá entrando com ele pro modo diretor. Aqui galera, vai ser o seguinte, o que que nós vamos tá fazendo aqui agora? Nós vamos tá saindo no local, qualquer aí, no modo diretor, geralmente é o último lugar que você acessou, vocês vão tá abrindo o mapa de vocês, vão voltar aqui, vão dar um, vão abrir aqui o zoom aqui, nós vamos tá vindo galera, nós temos que ficar em cima de um prédio mais alto, lá no centro da cidade, vamos tá escolhendo, aí vai ser esse aqui ó, tá vindo aqui embaixo escrito Piu Box Hill, então pega aí só, Piu Box Hill, vocês pegam aqui ó, o meizinho certinho, tem que ser o meizinho certinho aqui ó, deixa eu ver aqui, vamos colocar aqui o meizinho certinho ó, pra não ter erro, você escolhe o meizinho certinho dele, que aqui fica o meizinho bem aqui ó, seleciona ele aí, beleza, volta, pra gente ir pra lá, menu de interação, vem aqui, dá uma seta pra esquerda, dá uma seta pra esquerda, beleza? Você vai aparecer aqui ó, vocês vão ver aqui, tá com local 1, né, você vai dar uma seta pra esquerda, destino, e confirma que você ir pra lá, beleza? Só confirma, coloca seta pra esquerda, e confirma que você vir pra cá, beleza? pra essa localização aqui ó, pronto galera, às vezes demora mesmo um pouquinho, ó, se não for aparecer, não apareceu aqui em cima, né, não apareceu aqui em cima, o que vocês vão ter que fazer aqui agora galera, bem simples ó, vocês vem aí ó, vocês vem aí, pula, pula, e já fica aqui com seta, eu fico seta pra cima, beleza? Fico seta pra cima, tá vendo aí ó, fica um seta pra cima, ele tem que passar pra dentro da gaiola, já de uma vez ó, já fica uma seta pra cima, deu tela preta, fica uma seta pra cima ó, não passou de primeira? Não tem importância, voltamos aqui de novo, e selecionamos eles, e vamos pra lá, por que não deu certo? Porque vocês viram que ele não chegou a cair lá embaixo, né, bateu no lugar aqui na quina primeiro, aí vai cair o trem, então, quando você voltar pro maior diretor, ele já volta automaticamente em cima do prédio já, aí não fica só um lugar bacana pra ele aqui ó, pronto ó, já aparecemos aqui na beiradinha aqui, vamos ver aqui ó, aqui vai dar ruim ó, vamos voltar, vamos subir aqui ó, vamos vir pro outro lado aqui ó, vamos olhar aqui do outro lado aqui ó, pra não ter nenhuma quina pra bacalhar a nossa, vamos vir aqui, ver na beirada, vamos dar um pulo, já dá seta pra, já fica uma seta pra cima, beleza galera? já fica uma seta pra cima, beleza? Pronto, já fica uma seta pra cima, fica uma seta pra cima, já segurando seta pra cima, dando seta pra cima, dando seta pra cima, pra ele passar pra dentro da gaiola, pronto galera, passou pra dentro da gaiola, felicidade, estamos bugados, beleza? Agora vocês voltam, atores, praianos, agora vocês vão tá vendo aí galera, você vê ó, o personagem não é nada a ver com o nosso personagem, tá vendo aí ó, tá bugado, você lembra que o nosso personagem feminina, tá bugado viu? Agora vocês vão ver só os trajes zangados, que vai tá aparecendo agora galera, traje um melhor que você viu, um meia na canela com a luva, você vê só traje show de bola, beleza galera? só traje insano, só traje insano, 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 você vê galera ó, um traje melhor que o outro aqui ó, você vê ó, sapatinho do tron, é toda hora ó, isso aqui é uma mão peluda galera, uma mão que não, não adianta pegar que não vai, beleza? Aí o que que vocês vão tá fazendo aqui ó, vocês agora galera vão tá procurando, essas máscaras aqui ó, essa máscara aí pra vocês estarem levando, tá vendo aí ó, exceto essas quatro da esquerda, beleza? Exceto essas quatro da esquerda, não tem como vocês estarem levando, beleza? É, mas o restante aí, qualquer uma delas aí, vocês podem pegar, desde que vocês não tenha na conta de vocês aí, é a máscara do Krampus, a máscara meia vermelha, e o Homem das Neves, se vocês, não tiver na conta de vocês, aí vocês podem, tá utilizando elas também, ó, você vê galera, só traje de bola, ó, você vê ó, esse aqui vai, tá vendo aí ó, com a, com a, essa arvorezinha de Natal, ela vai, tá vendo aí ó, vou botar, vou até ver aqui ó, como é que ela tá aqui ó, a ver se não é mão peluda, então, beleza? ela vai, você vê, pode ver que nada, não é o nosso personagem, tá vendo ó, o fã do Cossadão, bugadíssimo, beleza? Então, assim galera, vocês pegam os melhores trajes aqui, no modo diretor, é só bugando o fã do Cossadão, ó, você vê ó, esse Papai Noel não vai, tá vendo aí ó, traje bonito pra caramba, vem da hora e tal, mas não vai, aí é, esse aqui já vai, você vê ó, ó, traje, show de bola galera ó, traje top ó, insano aí ó, top, 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 mas só como é coisa aqui do, da arena de guerra, não vai também, beleza? Então galera, é só você agora procurar seus trajes bonitão, beleza? Pra você ver galera, um traje show de bola, só traje insano, então galera, esse método é tanto para o masculino, como o feminino, no masculino, vocês vão vir com traje padrão, que é o que lá, o descuidado, beleza? Tranquilo? Agora é o seguinte galera, vou tá procurando os trajes aqui, né? Assim que eu encontrar aqui, eu volto com vocês. Então galera, voltei com vocês aí ó, já escolhi todos os meus trajes aí ó, você vê, traje top, insano, um melhor com o outro aí ó, show de bola, pra você ver ó, esse aqui ó, esse aqui eu adicionei, e nem tinha visto que tava sem a máscara, né? Vou até excluí-la aqui ó, beleza, pra você ver ó, só traje show de bola, então qual traje que eu vou tá levando aqui ó, eu vou tá levando, é, esse traje aqui ó, tá bem bonito esse aí ó, beleza ó, muito top ó, então falo com vocês ó, se vocês for pra deixar vocês buscar depois os trajes, deixa com essas máscaras aqui ó, é, você deixa com essa máscara, né, que é a do Biscoito Feliz, que ela não desvulga, né, deixa com, com essa máscara aqui, beleza? Que não vai tá desvulgando, acha do Pinguim, Biscoito Feliz, é, ou o Elfo Feliz, beleza? Que são máscara que não vai desvulgar, você pode voltar e buscar eles, beleza? Aí você não precisa nem congelar, galera, só ir procurando com essas máscara, você me deixa, depois vem em busca tudo, beleza? No meu caso aqui, eu vou tá levando essa aqui ó, você vê ó, que traje bonito, traje zangado, galera, top demais, eu vou tá entrando com ele, pra dele no modo diretor, você vê um traje pronto, traje pronto, sem congelamento, sem nada, traje show de bola, pronto, cheguei aqui fora aqui, você vê ó, tô com traje aí, bonitinho, normal, menu de interação, e vão sair do modo diretor, beleza? Vão sair do modo diretor, pronto, chegamos aqui no modo diretor aqui, no modo história, eu não tenho nenhum traje que eu queira buscar, né? Então, se você tiver traje, se você pegou traje com máscara, dá pra vocês buscar, vocês puxam o celular, sentam pra esquerda, e fazem um save rápido, beleza? Pra você não perder eles lá no modo diretor, pra vocês matarem e levar eles embora. No meu caso, não quer levar nenhum, então vou levar esse traje aqui mesmo, então daqui mesmo, Start, vou vir aqui, GTA Online, jogar GTA Online, sessão por convite, chegando a sessão, eu volto com vocês. Bom, galera, chegando a sessão, você vê o que que nós estamos, você vê, traje lindo, galera, lindo, 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 lindo aí, ó. Se eu tivesse colocado um crachá nele, e tal, ou qualquer acessório, e ficar muito bonito, mas só que eu não quis colocar não, beleza? Esse aqui mesmo, o próximo mesmo, é só pra ensinar vocês mesmo, como vocês vão estar conseguindo, ia estar conseguindo pegar, sem congelar a máscara, divulgando, foi no coçadão, beleza? caso vocês queiram estar colocando acessórios nos trajes seus, quando vocês adicionar os trajes lá de vocês, deixo um slot vazio, beleza? Deixa um slot lá, que você coloca o último traje que você adicionar, ele tem que estar com acessório que você deseja, que ele venha pro online, beleza? aí você adiciona lá, o último traje lá, e ele automaticamente vai transferir pra todos os seus trajes, o acessório, beleza, galera? Só você fazer isso, e eu não quis não, porque eu só quis terminar esse vídeo rápido pra vocês aí, só pra vocês verem que vulgar, falou com essa dona, vai fazer traje show de bola, vou estar salvando ele aqui, chegando na loja, eu volto com vocês, bom, galera, chega aqui na loja de roupas, agora é só a gente estar salvando o traje, vou vir aqui, vou estar salvando o traje aqui, vou colocar aqui, é... tron rosa, pronto, tron rosa, vou estar removendo aqui, a mochila de paraquedas, e galera, show de bola, traje lindo, galera, muito top, muito insano, aqui, se eu quiser aqui, eu posso tirar até esse colete, mas eu não vou tirar o colete, por que criança não vai tirar o colete, porque no colete está mod, no colete está mod, escrito mod de atraso, né, ficou bugado, então, eu achei bacana, você vê, purple helmets, você vê, bem da hora, um traje show de bola, não tem necessidade, eu fazia, você vê, muito lindo, galera, muito lindo o traje, então galera, esse aí é o nosso vídeo, eu espero que vocês tenham gostado, beleza, eu trouxe um traje praticamente pronto, né, no modo diretor, sem ter congelado, só bugando o fã do Passadão, beleza galera, então, para quem queria esse vídeo aí, há um tempinho, eu trouxe para vocês, logo logo, eu vou estar fazendo a like para vocês também, dando mais detalhes, desse fã do Passadão, beleza galera, então é isso aí, então, fique com Deus aí, e até o próximo vídeo, beleza galera, fui, e até o próximo vídeo,